E olha, vamos falar agora de outro assunto, caso de polícia, um casal de adolescentes de 16 e 17 anos foi morto a tiros em Rio das Ostras, na região dos Lagos. O delegado responsável falou sobre as investigações com a nossa equipe e os detalhes da reportagem do Lucas Madureira na tela. As vítimas foram o casal de adolescentes Pedro Augusto Pereira dos Santos Silva, de 16 anos, e Isabelle Santos de Oliveira, de 17 anos. Os dois foram baleados no último domingo, depois que pelo menos três criminosos armados se aproximaram e efetuaram vários tiros contra as vítimas em uma rua do bairro Chácara Marileia, em Rio das Ostras, no norte fluminense. Devido à gravidade dos ferimentos, o casal não resistiu e morreu no local. A delegacia de Rio das Ostras instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. De acordo com a Polícia Civil, os agentes estão ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os assassinos. Mas até agora, nenhum suspeito foi preso. O delegado que está à frente do caso afirmou que vai pedir à Justiça a quebra de sigilo telefônico de uma das vítimas, que teve o celular levado pelos criminosos. Eu tive informações que o telefone, que a vítima homem estava com o telefone que desapareceu. Eu vou tentar saber o número desse telefone para podermos fazer algumas quebras, para descobrir o envolvimento dele com determinadas pessoas. O corpo do casal foi enterrado no cemitério municipal do bairro Âncora. Com medo de represália, a família das vítimas não quis gravar entrevista. A polícia pede a colaboração de quem tenha informações que possam levar à prisão dos assassinos. Os familiares, amigos, que tiver qualquer informação que possa nos ajudar, vai ser de grande utilidade. Que, embora tenha sido a luz do dia, são pouquíssimas testemunhas, as informações, isso prejudica muito o nosso trabalho.